Eu até vou começar o vídeo de hoje longe de casa, porque eu tenho coisas novas pra mostrar. Aquela base ali, ó. Aquela base ali que tá diferente. Eu finalmente decorei a minha casa em Minecraft Super. Dá um ligue na decoração da nossa casa. Agora a gente tem uma cozinha com decorações e fanarts de vocês, ó. Eu, Mente e a Dina. Tem eu tocando flauta, umas comidinhas gostosas. Pra cá a gente tem uma sala de biblioteca e televisão, mas eu não tenho TV, né? Mas tem uma fanart minha muito louca. Olha o cabelo roxo, cara, na vida real. O nosso corredorzinho com o nosso elevador. Mas ali vocês vêm depois, cara. Aqui é uma sala de poções e algumas coisinhas mais simples. Tem eu com o ecoelhinho da série do Aether. Aí eu coloquei aqui porque a gente foi no Aether nessa série também. E aqui é uma sala mais simples, com todas as bancadas, porque toda hora eu precisava e tava precisando. Tô tentando dar utilidade pra tudo aos poucos, como por exemplo, em todos os armários da cozinha eu coloquei as carnes de hidra que a gente tinha. A nossa faquinha caso precise fazer alguma comida e por aí vai. Aqui no segundo andar é o nosso quarto. Agora mudou. O sistema tá mais organizado. A cabeça que a gente pegou. Uma fanart que é de outra série, mas é igual a dessa daqui. Que é eu com esse chapéu aqui que pisca. Eu vou usar ele hoje. Eu gosto dessa fanart. Tem uma minha comendo melancia. Uma cabeça de dragão. Nossa cama. Eu com cores roxas, bem bonito. E eu com uma espada, todo estilo. Enfim, comente o que vocês acharam da casa. Eu tive a ajuda do meu amigo Dona Epi pra fazer a decoração. E eu escolhi algumas fanartes pra colocar. Eu achei que ficou bem legal. E se você aí quer mandar fanartes, manda no meu Instagram. O editor tá colocando aqui, bem na minha testa rosa aqui. Pelo amor de Deus, editor. Coloca aí. Daí manda lá e me marca. Ó, posta aí. Faz os stories, os negócios lá loucos. De qualquer forma, esta é minha casa. Tem mais coisas que eu quero fazer nos próximos episódios. Mas fica pra outro momento. Porque hoje nós vamos finalmente melhorar nossa espada. E tornar ela a espada mais forte desse servidor. Se a gente pegar o Dami e dar uma porrada aqui. A nossa espada dá 1.500 de dano. Eu quero chegar a 10.000. E pra quem assistiu o último episódio, sabe que nós evoluímos mais uma coisa em Minecraft Super. Agora nós temos isso. Um spawner do criativo. Um spawner customizado. Que quando ligado, de tempo em tempo, nasce Ardeon. E quando o Ardeon é derrotado, o dano da nossa espada sobe. E agora que eu finalmente interliguei toda a nossa base. Aqui tendo uma área de máquinas com energia elétrica. Aqui sendo o nosso quarto. Aqui sendo a nossa casa. Aqui sendo só uma descida honestamente. E aqui sendo a nossa sala de magias. Eu quero fazer mais um andar aqui embaixo. E esse andar vai ser aonde nós vamos fazer o nosso spawner customizado. Vai ser bem aqui. E o meu plano aqui é simplesmente a gente poder utilizar aqueles spawners que a gente tem customizados. Com várias outras máquinas e várias outras técnicas. Pra gente simplesmente criar uma farm perfeita. Na qual a gente ganha mana pra poder evoluir a espada. Tem os clones e aldeões pra poder melhorar a espada. E o melhor. Seria tudo totalmente seguro e automático pra gente. Primeiro então eu vou fazer um corredorzinho aqui. E agora vamos abrir uma sala. A primeira coisa que eu deveria fazer na realidade é pegar um desses spawners. O que aconteceu com aquele outro spawner que eu quebrei? Não tá aqui. Não tá aqui. Ué, peraí que eu vou ter que ver no vídeo, gente. Eita. Mas enquanto eu olho o vídeo. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Aqui é lá, JPVP. Gente, quem tá curtindo o Minecraft Super e curte o canal do Mano Lajota. Desce aí e deixa o gostei. Vocês não tem ideia. Isso ajuda muito. Muito. E num vídeo recente eu tinha pedido pra vocês se inscrever. E a gente ganhou mil inscritos novos em um único dia. Então, gente. Muito obrigado do fundo do coração. Quem quiser se inscrever de novo. Agora você que não é inscrito aí. Pelo amor de Deus. Se inscreve. Se inscreve. E quem já for inscrito, comenta. Eu já sou inscrito, Lajota. Pelo amor de Deus. Mano, se inscreve aí. Vamos ganhar mil inscritos de novo no dia. E se a gente ganhar mil inscritos, eu posso. Dois vídeos por dia. Em um dia do mês que vem. Ou dois. Ou três. Ou todos. Assisti o vídeo aqui. Descobri. Aqui no sistema de baús tava mostrando que tinha dois. Mas na real a gente só tinha o mesmo. Foi. Não sei o que deu não. De qualquer forma, acho que não vai mudar nada. O que eu queria saber é com esse spawner aqui mesmo. Vamos colocar ele bem aqui no meio. E colocar esse botão aqui. Com esse botão a gente consegue saber exatamente como o spawner funciona. Então ele pega um, dois, três, quatro blocos pra cá. Um, dois, três, quatro pra cá. Ele é literalmente igual ao spawner normal do Minecraft. Quatro pra cada. Isso é engraçado. Olha, eu acabei essa cena aqui, gente. Eu acho que vai ser o suficiente. O spawner vai aqui no meio. Ó, toda essa área aqui funciona. E eu coloquei ele no chão pros mobs nascerem exatamente aqui em cima. Eu tô com uma ideia. Eu só não sei se pega. Mas eu quero testar. O primeiro passo vai ser guardar um pouco dessas tralhas aqui que pegou. Pegar ventilador. Alavancas. E eu quero fazer mais um desses teleportes aqui. Tá, peraí. Tem que fazer dois pra pegar agora que eu lembrei. A ideia em si não é tão boa, mas... Eu quero ver se pega. Tá. Vou deixar assim, temporariamente. Vai tá tudo meio errado, mas vocês vão entender. Carmo. O meu plano é interligar esses dois portais. Então, se alguém vier pra cá, vai pra lá. E se alguém vier pra cá, vem pra cá. Pronto. Fácil. Agora eu quero que os aldeões vão pra cá. Vai nascer um agora. Vai pra lá. GG. Funciona. Tá. Então vai ser o seguinte. Eu vou criar uma farm no qual os aldeões nasçam. Eles serem empurrados até o teleporte. Saindo do teleporte, eles vêm pra cá. E aqui a gente só derrota eles. Então, a gente tira essa daqui no futuro. A próxima coisa é... Esta farm aqui vai precisar de energia elétrica. E como a nossa geração de energia fica aqui em cima, eu tenho um mecanismo de energia sem fio. Porém, até agora, eu usava ele aqui pra roubar a energia do Alexei. Mas, agora que a gente tem a nossa própria, a gente pode usar a nossa. Então, obrigado Alexei por toda essa ajuda nesses dias aí. E agora, toda a energia que esse catamento gerar, ele passa pra cá e coloca bem aqui. E com esse simples item aqui, é um receptor Wi-Fi, por assim dizer. Bem aqui, ele vai receber energia e vai mandar pra cá. E já tá subindo. Então, energia não é mais um problema. O próximo item que a gente vai fazer, então, é uma alavanca. Porém, uma alavanca sem fio. Uma alavanca que se eu ativar ela aqui, a redstone lá vai funcionar. Eu aprendi a usar o sistema de baú do mente. É nesse negócio aqui, ó. Ó, bem bonito, né? E agora, com essa alavanca sem fio, é bem fácil. A gente coloca ela aqui e outra aqui. Na parte vermelha, a gente coloca uma alma. Na parte azul, uma escama. Aqui na parte vermelha, uma alma. Na azul, uma escama. E se ativar aqui, aqui ativa. Vamos ver se funciona. O progresso tá subindo. Nasceu, eu desliguei. Aqui parou de subir. Prontinho, consegui esconder agora. Se essa lâmpada tá ligada, ali tá ligado. Se aqui tá desligado, ali tá desligado. Então, a primeira parte do nosso spawner está pronta. A próxima parte é deixar aqui diferente. E pra isso é simples. Vamos quebrar tudo e colocar grama. Nossa, vai ficar muito legal essa farm. Vocês não têm ideia. Eu tô animado pra ver ela funcionando, porque ela é bem diferente do normal. Sem falar que logo, logo ela vai tá pronta. E a gente vai poder farmar com a nossa espada. Olha só, eu que fico muito animado quando eu tenho essa saga da espada. Ou alguma saga diferente aqui no canal. Eu gosto demais de fazer isso. Fala mais deus, cara. Fala mais deus. Bota as gramas. Prontinho, temos grama. Agora, nessa máquina, eu vou colocar quartzo pra virar vidro. Um vidro à prova de explosões. Mas só isso não vai ser o suficiente. Então, vamos pular. Vamos voar pra cá. E vamos pro Nether. Pra isso, a gente vai precisar de um pouquinho mais de quartzo. Porque só aquilo de quartzo não ia dar o vidro suficiente. Prontinho, temos bastante vidro. Agora, a gente pega o nosso corante verde. Fazemos o vidro verde, só porque eu quero que seja verde. Pego a minha varinha de construção. Cascalho. Areia. E temos aí, concreto verde. Um pack da Dormi. Nossa, fanart que bonito aqui. Acorda. Desce o elevador. E agora, a gente voa. Voa até a base do Apu. É que aqui na base dele tem essa máquina aqui que sopra as coisas. Aí eu quero que sopre água. Vou soprar água nesse um pack de concreto. Quer dizer, nesse cimento aqui. Que ele vai ficar molhado. Quando ele molha e passa um tempo, ele vira simplesmente concreto. Agora. 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 Em 3, 2, 1. Agora. Não vai nunca, não? Ah, foi, foi, foi. Pior que eu pensei que tinha estragado. Juro pra vocês. Agora aqui na nossa nova sala de bancadas. A gente pega esse concreto verde. E vamos fazer ele virar essa versão toda estranha aqui. E essa versão estranha vai vir bem aqui. Agora os vidros. Na real. Bem melhor. Agora a gente só tem que colocar o vidro aqui e expandir. Aí vai espalhando o vidrinho por aqui também. E aqui a gente não precisa se preocupar muito. Porque pra quem lembra bem, aqui na nossa base não nasce móveis. Então não tem que ter medo de nascer alguma coisa que vai fazer mal. Agora. A gente já tem um local que nasce os aldeões. Só tem que arrumar o local pra empurrar eles. Tava pensando em fazer bem nesses dois blocos. Com esse botão aqui, a gente consegue ver aonde o nosso ventilador pega. Agora com as melhorias, ele tá pegando em tudo. Literalmente. A realidade é que dá pra interligar tudo isso daqui com essa redstone. Vocês vão entender já já. Calma aí. Por mais que esses blocos não combinem tanto, eu vou usar essas pedras de Marte. Só porque o Dino me deu essas pedras. E... Eu quero agradecer o presente de um amigo usando em algum lugar. Prontinho. Ó. Se eu pisar aqui, eu teleporto pra cá. E se eu pisar aqui, nada. Ótimo. É. Vai ser bem aqui. Deixa eu trocar essa parede aqui. Olha, eu acho que tá tudo certo. A única coisa que falta é eu colocar uma receptor de redstone sem fio nesses três ventiladores. E acho que foi. Ó. Se eu pisar aqui, eu vou pra cá. Se eu tiver aqui, eu não vou pra lugar nenhum. Tampo os vidros. Coloco duas cercas. Os aldeões não passam. E eu posso atacar à vontade. Na real, isso aqui é até mais fino, fica melhor, ó. Tá, deixa eu só ligar então a redstone sem fio ali pra testar. Calma aí. Ok. Eu acho que tá tudo pronto. Tá tudo interligado. Eu, de real, não vejo problemas. Vamos ver. Eu ligo aqui. Os ventiladores ligam, eu espero. O spawner liga. Vamos ver em algum momento. O spawner ligou. O Aldeão veio pra cá. Tá de vida cheia. Eu tenho 10.014.6. 10.014.8. 10.015 de dano. Tá, tá funcionando dano. A minha mana, por enquanto, não desceu quase nada. Ó. A questão é que ela desce até que um pouquinho. Deixa eu fazer um teste. Se eu vier bem aqui, aonde eu tenho uma farm. Se eu ligar essa farm, estando aqui longe, ela funciona? Tá, eu liguei a farm. Meu marrom tá subindo? Tá subindo. É só eu ficar assim, ó. Batendo de tempo em tempo. O spawner vai tá nascendo. E GG. Se passou um tempo e eu acho que... Ela entrou nos trinques. Tá spawnando mais rápido agora e tá conseguindo acumular bastante. Minha espada agora já tá com 10.019 de dano. Ó como vai. Eu queria fazer um teste pra ver se o meu poder mágico consegue derrotar todos e evoluir o meu dano. Ah, não. Tem que ser na espadada mesmo. Pronto. Se passou um tempo, fiz alguns ajustes nas farms, alguns testes. E agora eu cheguei num resultado. Toda hora tem aldeão aqui. O nosso marrom está descendo, como vocês podem ver. Tem os atunete charge aqui também, tudo bem. E a gente tá ganhando marrom. Tá ganhando marrom, vai gastando, vai evoluindo a espada. Já temos agora 10.040 de dano. E chegou no ponto que a gente tá gastando mais marrom do que aquela farm nossa gera. O que honestamente eu acho ótimo. O que significa que a gente realmente pode evoluir a espada à vontade. Então eu vou rapidinho desligar minha farm e eu vou expandir a minha farm de marrom. Aquela mesma que faz os bonecos de teste levar dano e gera mana pra mim. Eu vou aumentar ela. Certo. Agora eu acho que a farm tá boa. Vamos ver se eu vou ganhar tanto quanto eu tô gastando. Funcionou. Eu simplesmente tive que triplicar a farm, mas tá tudo bem. Agora o que acontece é o seguinte. Eu vou deixar um elastiquinho no mouse, vou ir dormir e vamos ver o que acontece amanhã. Agora eu tô com 1.060 de dano na espada. Olha a velocidade. E o marrom não desce. Só um detalhe extra que eu tive que aumentar a geração de energia também, tá? Esqueci de falar. Mas agora o resto vocês vão ver o resultado só amanhã. No caso, agora. Senhoras e senhores, estamos em outro dia. Como eu tô vendo aqui? Primeiro de tudo, simplesmente olhem o quanto de marrom nós temos. Cento e trinta mil. E subindo, aos poucos. Pra você que ficou se perguntando como a gente não passou fome e nem alguma coisa do tipo quando a gente tava assim. É porque simplesmente, essa magia que recupera a nossa mana, ela também recupera a fome e a vida. A gente viu sim em outro vídeo. Mas ó, vou mostrar pra vocês. Viu? Nem perdi vida. Além disso também, a gente conseguiu alguns troféus de aldeão. Como só cabe um por espaço do inventário, foi o suficiente pra lotar. Mas eu acho que deve ter aparecido alguns. E levando em conta a nossa mana, a gente simplesmente superou limites. E o dano atual da nossa espada é de 12.585. Eu tenho certeza que a gente oficialmente tem a espada mais poderosa da série. Mas, digamos que, pra ficar melhor que essa, falta a espada do Avaridia. Mas com isso, nós concluímos a saga da espada de Dano Infinito em Minecraft Super. E o próximo passo é a espada do Avaridia. E o próximo passo é a espada do Avaridia.